Estou aqui na Rua dos Banqueiros, Vila Bancária, e ó, tá? Uma obra, execução de obras da construção de unidade baixa de saúde UBS Primavera Colorado. Uma obra em andamento aqui, ó, e tá aí, já pela metade da obra. O prefeito esteve aqui fazendo a aprovação, e essa obra tá em andamento. O fato é, cidadão, a UPA São Mateus vai sair, e a equipe do deputado Guilherme Boulos tirou do ar o meu blog. Tá aí, ó, vai sair a UPA e vai sair isso aqui. Isso aqui é obra do prefeito que tá na gestão. Eu não tenho nada contra você, Guilherme. Devolva o meu blog, devolva o meu blog. Por favor. Visão, planejamento, resultados.